Tem uma coisa que é muito importante também nessa seara de vendas e marketing, que é a definição do que a gente chama de pitch. Então, é o perfil ideal de cliente hoje. Porque o perfil ideal de cliente há 5 anos atrás, ou há 7 anos atrás, quando a gente fundou o Alkira, é completamente diferente do perfil que é hoje. Então, hoje, quem é o seu perfil ideal de cliente? Como é que eu descubro isso? Cara, tem que olhar para dentro de si. Tem que olhar para dentro de si, tem que olhar para o seu mercado, tem que olhar para quem tem potencial em, de fato, comprar o seu serviço, tem que olhar para aquilo que você é bom e começa lá no foco de atuação. Então, tem que ter essa definição do foco de atuação e aí começa a mapear. Cara, o que eu faço bem? Poxa, eu trabalho muito bem com estratégia de marca, com desenvolvimento de embalagem, com design de produto, beleza. Onde é que estão essas empresas? Quem são essas empresas? Posso olhar em estúdios concorrentes? Quem são essas empresas que o meu concorrente atende, por exemplo? E aí eu vou encontrar os concorrentes dessas empresas que o meu cliente atende e há uma forma de eu chegar até elas. Então, como encontrá-las? É muito isso, assim. E hoje a gente tem N plataformas para isso. Tem o LinkedIn, tem o Instagram, tem uma série de redes sociais possíveis para a gente estar sabendo quem são as pessoas que estão por trás dessas empresas para poder se relacionar com elas e começar ali uma troca, uma troca de histórias. E a gente pensou juntos, muitas vezes, qual é o tipo de projeto que a gente passa a fazer, quais são os tipos de projetos que nos remuneram da forma que a gente acredita, com quem é o cliente que a gente olha e fala, cara, eu adoraria fazer um projeto de novo com esse cara. Quem é o cliente que a gente olha e diz, meu, nunca mais eu vou trabalhar com esse cara. Então, a gente vai criando esse perfil e ele acaba, com o tempo, virando uma persona. E no que ele vira uma persona, a gente sabe que ele é o cliente ideal, que ele é o cliente que hoje, para nós, às vezes, ele está muito relacionado com marketing, ele faz parte de uma empresa familiar ou não, ele faz parte de uma multinacional. Às vezes, essas empresas são empresas que, para nós, têm vários segmentos, então a gente entra por um segmento e depois vai para outros, então tem demanda. Então, assim que a gente vai definindo o nosso perfil de cliente ideal. É, e aí tem o processo para encontrar. Como as pessoas vão te achar também, eu acho que é uma forma de ter muita atenção. Tem um processo. Acreditem. Hoje, no nosso cliente, que nos procura, não está no Behance necessariamente. Então, a gente sabe que o Behance é uma plataforma que os designers focam ali, o seu portfólio, a sua exibição. Mas não é necessariamente o lugar onde as pessoas que contratam o nosso serviço nos procuram. A gente tem um público ainda que preza por um site, preza por uma outra forma de relacionamento, Instagram e tudo mais. Então, é como essas pessoas chegam na gente. A gente tem que estar preparado para receber essas demandas também. Tops. 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 Obrigado.